O que nós vamos fazer? Ah, fala, fala da moda aí. Boa noite, boa noite, Ratinho. Bom, vamos começar falando da marca que deixa a mulher ainda mais linda e sensual, não é verdade? Hoje eu estou usando essa jardineira, que é bem bacana porque na frente ela é saia. É muito bacana. E atrás ela é short. Que vixe! Olha que legal. Linda, né? Já a Gil está linda, usando uns shorts com bordado, sobretom na lateral. E uma blusa com detalhes de franja. E com amarração nas costas, olha que lindo. Já a Day está linda com uma cigarrete com estampa de folhagem. Além desse top cropped trabalhado com brilho. Olha como modela o corpo da mulher. Linda. A Charpaula está usando uma mini saia com o cos trabalhado em estampa no tom neutro, que está super em alta. E um top cropped trabalhado com franjas. Também está muito linda, não é, Ratinho? Oh, baby. Gostou? Você está perguntando da roupa? É. E atenção. A Pitbull Jeans tem novidade. O lançamento da nova campanha, onde vamos estar presentes. Eu, a Valentina, a Milene e a Day Macedo, juntamente com a modelo Ariane Steakoff, no dia 24 de abril, em Goiânia, e também dia 28 de abril, aqui em São Paulo. Não perca, gente. Vai ser um sucesso. E para maiores informações, é só acessar o site www.pitbulljeans.com.br. Continua sendo difícil de encontrar. Não é difícil, Ratinho. Continua sendo difícil de encontrar. Não é difícil, é fácil. É só acessar o site que vocês vão ter as informações necessárias. Olha, então ainda não sai, porque assim, eu acho que vende muito, porque... e também não é muito barato essas coisas, não. As peças são lindas e de qualidade. São lindas. São lindas. São lindas. Muito bem feitas. Deve ser difícil até de fazer as peças. Sabia que a pessoa pode ser também o representante da Pitbull. É só entrar no site para ter as informações. Muito bem. O Latino adorou as roupas, não é, Latino? Gostou das roupas e é uma beleza. Fala com o meu bigo. Hã? Fala com o meu bigo. Obrigado, Milene. Obrigado, obrigado. Obrigado.